Uma outra alternativa. Você no controle. Em vez de você ser o produto, você no controle. Em vez de delegar sua segurança às Big Techs, você pode ser o responsável por ela. Agora mesmo. Aprender a usar, aprender a como usar, configurar e melhorar sua segurança no seu aparelho, seja no seu computador ou no seu smartphone. Aprender a navegar na internet de forma segura e estratégica, como eu aprendi e como vários outros alunos meus, como vários outros indivíduos ao meu redor, aprenderam. Aprender a como usar as ferramentas tecnológicas ao seu favor. Programas e aplicativos de código aberto, substituindo tranquilamente. São alternativas que substituem tranquilamente as que você usa. São alternativas mais seguras, de código aberto, transparentes e muito mais seguras. que não precisam coletar seus dados, porque elas não têm uma estrutura gigante por trás de escritório e milhares de funcionários para poder pagar. Não têm uma folha de pagamento extensa, não têm infraestrutura, nada. São indivíduos que ajudam outros indivíduos e que se satisfazem com isso. Então eles não precisam ganhar dinheiro coletando dados, sendo que eles não ganham dinheiro através disso. Ou seja, você, no controle, é aprender a criar e manter hábitos de navegação seguro. Além de usar alternativas mais seguras e privadas, é você aprender a usá-las. Porque como eu disse lá, lá no início, quando eu estava contando a minha história, não adianta você usar essas alternativas seguras e privadas e não saber usá-las com estratégia. Achar que apenas apertar o botão é o suficiente. E uma vez que você é capaz de proteger, de se proteger na internet, de se proteger das principais ameaças no meio digital e se tornar o protagonista, esse é o nome, o protagonista e guardião da sua própria segurança e privacidade, eu te faço uma pergunta. Qual será mesmo a utilidade da Google, da Apple e Microsoft para você? Uma vez que você está no controle, qual será a utilidade dessas aplicações, desses sistemas, qual será a razão para você continuar compartilhando dados com essas empresas se você é um usuário capaz de você mesmo garantir a sua segurança? Você não precisará mais delas para garantir a sua segurança, porque você estará no controle. E é esse o meu objetivo aqui. Colocar o indivíduo, você, no controle. No controle dos seus dados e no controle da sua privacidade. As alternativas open source, seguras e privadas, são assim porque os desenvolvedores e mantenedores dessas aplicações e sistemas não lucram com dados. São desenvolvedores e pesquisadores independentes que contribuem com o desenvolvimento do software e do sistema graças ao design de código aberto, que possibilita a colaboração para o desenvolvimento de várias tecnologias de ponta. Algumas opções, inclusive, são projetadas para segurança e anonimato extremo. Funcionam sobre camadas de abstração sobre o hardware. Ou seja, elas não entram em contato direto com o hardware. E ali, reduz-se o vetor de ataque. Funciona de forma compartimentalizada, uma compartimentalização avançada, onde o atacante, por mais recurso que ele tenha, ele desistiria do ataque, antes mesmo de começar a realizar um ataque, ao perceber que caiu em um labirinto. Mas são soluções muito, muito complexas. Em especial para quem está começando agora. E só devem ser usadas se você tem um modelo de ameaça complicado. Ou lida com um conteúdo extremamente sensível, valioso ou confidencial. Aí são alternativas para você. Com tecnologia de ponta. Agora, como você deve imaginar, essas são soluções que demandam muito tempo para serem explicadas e depois de explicadas algumas dezenas de horas para mostrar como elas funcionam na prática e mais algumas dezenas de horas para explicar como usá-las com estratégia. Porque se você não sabe usar com estratégia, você, mais uma vez, volta para a situação que estava antes. Alternativas inseguras e não privadas. Você precisa saber usá-los e saber usá-los com estratégia. Encaixando conforme a sua necessidade pessoal e individual. E de acordo com as ameaças. E o quão importantes são os arquivos que você armazena e compartilha. Ou seja, as atividades que você realiza. E aí, na aula 2, eu mostrei a lista de atividades importantes que você precisa se preocupar, ofuscar, compartimentar e guardar, armazenar com segurança. E um sistema desse aqui, por exemplo, já te oferece tudo isso. Num lugar só. Só que aí, tenha em mente. Você terá um pequeno desconforto inicial para aprender isso aqui. Para aprender como ele funciona e como usá-lo. Para explicar como que você define essas coisas que eu acabei de falar. E montar uma estratégia exclusiva para você e para as suas atividades no meio digital. Eu precisaria de dias ao vivo aqui. Entregando muitos conceitos para você entender como as coisas se encaixam. E muito conteúdo prático. Para você aplicar, de uma vez por todas. Menor dúvida possível. Sem o menor atrito possível. Fazer a transição de forma suave. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.